Tela em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição efeito de chamuscado as queimam, Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Amazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Lander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. Noite. Adorava você. Ah, é? Ele teria aceitado você. Mas segundo a Liliana, seu pai me detestava. Não, claro que não. Você que detestava o meu pai. Porque vocês dois eram iguaizinhos. Ah, é? É, eram sim. O meu pai era teimoso e você também é teimoso. Orgulhoso com ele. Orgulhoso. Rancoroso? Eu sou rancoroso? Talvez seja bom eu ter perdido a memória. Assim, não guardo nenhum tipo de rancor. E não se lembra dos seus antigos amores? Não lembro. Não lembro de nenhum. Como você sabe, se não lembra? Porque se lembrasse, não te amaria como eu te amo. O que disse? Sim. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Ai, meu amor, que lindo. Hélia e Luiz Davi se beijam no jardim da mansão. Abraçados, trocam olhares, beijos e carícias. Na casa de Lúcia. Eu sinto muito, senhora Luíza, mas eu não posso ir pra casa. Eu não posso. Nós vamos morar aqui, mamãe. Já falei com o papai. Bom, bom, podem até morar aqui juntos, mas não no mesmo quarto. Mas, mamãe? Não, não, não. Mas, mamãe, nada. Mamãe, nada. Se essa mocinha não tem onde dormir, pode ficar um tempinho aqui na nossa casa. Você dorme no seu quarto e ela vai dormir no quarto da minha filha. Mas, mamãe? Não, não quero ouvir mais nada de nenhum dos dois. Mamãe, mamãe. Não, não, não. De nenhum dos três. Lúcia sai. Joana os observa. Miguel. Tudo bem. Na mansão. Duas noites, Lorena. Duas noites que o meu Miguel anda com aquele projeto de cantora anã péssima. Ai, Melinda, por favor. Esqueça esse idiota e vai dormir. Quer saber? Me passa o meu pijama aqui, eu vou tirar a maquiagem. O que é isso? Como é que tem coragem de pedir para eu dormir, hein? Eu não vou dormir nada. Eu não consigo parar de pensar no meu Miguel andando com aquela anã idiota. E eu sem poder prejudicar, sem arruinar a vida deles dois. Cuidado. Lorena acerta um copo com uma almofada. Bater papo pela internet para conseguir um namorado novo. Sei lá, para ver se esquece dele de uma vez por todas, garota. Quer saber? Esse idiota te mandou passear. Esquece dele. Isso sim. Mas não mesmo, querida. Não. Eu não vou deixar o caminho livre assim, fácil, não. Tá pensando o quê? E muito menos agora, que o meu Miguel é irmão da herdeira. Ai, que lindo. Como eu tenho bom gosto, Melinda Guaravato. Como você é linda. Ei, 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 ei. Eu não tinha me dado conta, Melinda. É verdade. O que você acha? Olha, agora que você falou... Eu não tinha visto direito. Esse rapaz, sei lá, não é tão feio quanto parece. Ai, garota, o dinheiro. O dinheiro deixa todo mundo bonito. Melinda pega um vaso e uma vela. Aqui, Lorena. Presta bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar bem aqui no meio. Bem no meio da testa dela, ouviu? E ainda falo pra ela, querida, solta o meu Miguel, senão eu vou te matar. Mas antes eu vou arrancar os seus olhos e vou jogar pras piranhas. E ainda vou te dar uma surra. Quer ver? Quer ver? No apartamento, João André cabisbaixo no sofá da sala. Nosso amor tem que ser mais forte que tudo isso, Beatriz. Nosso amor tem que ser mais forte que tudo isso. Sim. Sim. Você tem que acreditar em mim. Tem que acreditar em mim. Ele passa as mãos no cabelo, cruza os braços e expira. Na biblioteca da mansão. Eu não sei o que vai fazer. Mas tem que tirar a Beatriz amanhã mesmo da cadeia. Ainda mais agora que o Montalvo sabe que a herdeira tem mais condição de tirá-la de lá. Ah, por favor. Ele não vai conseguir nada. Ela o odeia. Odeia. Mas pode fraquejar. E perdoá-lo. Ele não é o amor da vida dela. Não é o amor da vida dela. Não é o amor da vida dela. Pare de me atormentar. Pare. Você não vê que eu estou trabalhando na libertação imediata da Beatriz? Além do mais, ela me pediu para cuidar do caso da... da companheira, disse ela. Não tem assunto de nenhuma companheira. O único assunto que tem que se preocupar é descobrir onde está a minha caderneta. Quem está com ela? Eu sei com quem está. Só que eu não sei onde está. Quando o meu esquadrão do terror entrou na casa, não encontrou a sua caderneta. Mas fique tranquila. Calma, tá? Por quê? Porque eu mandei uma pessoa ameaçá-lo. E se ele quiser viver, vai ter que entregar a caderneta. É simples assim, entendeu? Quem é essa pessoa? Por que não me contou? Quem é essa pessoa, Marcelo? Quem é essa pessoa? Me conta. Eu não contei porque... Porque eu sabia que você ia ficar brava. Quero falar com vocês dois. Marcelo e Frederica se entreolham. No céu, uma lua cheia e brilhante. O sol nasce atrás das montanhas. No presídio. O cavaleiro aqui presente é o advogado que mandou deter a presa que vocês conhecem como Beatriz Beltran. É mesmo? Foi ele que trouxe de volta a princesinha. Que ela apodreça, já que matou a nossa parcinha. Não, não foi nada disso. Sabem que não foi assim que aconteceu. É mesmo? E como foi, boneca? Porque você não estava no banheiro com a gente. É verdade. Porque se você estivesse lá, teríamos derrubado você. E não a princesinha. Derrubado? Quer dizer que reconhecem que foram para cima da Beatriz Beltran. Ou seja, ela agiu em legítima defesa. Ou na verdade foi um acidente. Não foi exatamente isso que vocês me contaram. Porque a casca estava viva. Você vai continuar a dar uma língua nos dentes? Gente, calma, 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 calma. Silêncio. Escutem, por favor. Ouçam, porque é muito importante. Como já sabem, sou advogado. E prometo que vou trabalhar de graça em cada um dos seus casos. Ou no que as famílias de vocês precisarem. Sim, eu prometo. Sei. E a única condição é que em troca, declare o que aconteceu de verdade naquele dia. Declarem que vocês atacaram Beatriz Beltran. Comandadas pela companheira que infelizmente faleceu. Eu não vou. Por favor. Não. Na cela. Quantas colheres de açúcar? Uma, uma. Obrigada, amiga. Que tanto você lê? Hã? É... Como ser uma mulher perfeita. Não, é que... O que é isso? É que eu não... Eu não sei ler. O quê? Amira, como você não sabe ler? Não, vamos lá. Não se preocupe. Eu vou ensinar você. Não se preocupe. É fácil. Olha. Encontra uma foto. E essa criança? Quem é essa menina bonita? Que linda. Sorridente, Amira fecha os olhos e beija a foto. Apreensiva, Beatriz a observa. Amira olha hesitante. Ela é minha filha. Amira. Você é mãe? Por que você nunca me disse nada? Ela é linda. Pois é, isso é pra... Pra você ver que você não é a única mãe, Beatriz, que está presa. Emocionada, acaricia o rosto de Beatriz. Olha só. Que linda. No consórcio Salvaterra. Peço desculpas em nome do meu sócio. Neste momento, ele está em uma entrevista muito importante na cadeia. Não. É. Com licença. O doutor Montalvo me informou que o doutor Batista estava aqui. Ah, muito bem. O doutor Montalvo não saiu do escritório? Saí? Mas continuo tratando da sucessão Salvaterra até a abertura do testamento do senhor César Augusto. E com quem era a entrevista na prisão, doutor Montalvo? Com a mulher que nos roubou? E que também é acusada de homicídio. Bom, foi o que eu li no jornal. Não. A Beatriz não tirou a vida de ninguém. Fui exatamente me reunir com as companheiras de cela. Ou melhor, com as agressoras. E aqui está a declaração assinada de cada uma delas. Tirando a culpa da Beatriz daquele homicídio. E o que isso tem a ver com o conselho administrativo da fábrica, Montalvo? Sorridente João André abraça Jaime. Na delegacia. Depois de tudo, eu acho que você tenha sorte, Salvaterra. Por quê? Apareceu o verdadeiro assassino? Já sabem quem foi? Não, não. Mas existem testemunhas que teriam visto a cena do crime e estavam de carro. Não serão seus cúmplices? Ah, não, 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 não. Parece que agora é uma implicância pessoal comigo. Não, acabaram de dizer que foi um bando de criminosos. Eu não matei o Marcano. E eu não tenho cúmplices. Então quem eram essas testemunhas que estavam nesse carro? Eu não sei. Esse é seu trabalho, não o meu. O senhor tem que descobrir logo quem foi e me tirar daqui que eu já estou cansado de ficar preso. E eu não sou culpado. No consórcio, Salvaterra. Eu o chamei aqui hoje, senhores, para informar que a senhorita Beatriz, anteriormente Beltrán, e agora Salvaterra, terá as acusações retiradas uma a uma, pelas quais foi injustamente detida. Então, agora ela é uma Salvaterra? Exatamente, senhora Poncelles. Porque agora a Beatriz Beltrán é nada menos, nada mais, que Beatriz Salvaterra. Ela é a filha perdida do senhor César Augusto Salvaterra. E por vontade do senhor César Augusto Salvaterra, é a dona majoritária da fábrica de celulose. Inclusive, acima da Frederica Pérez. Mas isso é impossível. Não, não, isso está totalmente certo, senhores. A pessoa que os fraudou foi Bruno Álvares, atualmente foragido do país. E achamos que foi em combinação ou cumplicidade com alguém de dentro da mesma fábrica. E por que o doutor Eganha não está aqui? É ele que vocês querem acusar? O que acontece é que no momento o meu sócio não pode revelar o nome dessa pessoa, porque, bom, não chegamos ao fundo da investigação sobre a fraude. Então não é o momento conveniente. Enquanto isso, eu aconselharia os senhores a me autorizarem a retirar a denúncia contra a Beatriz Salvaterra. Porque além de ser a dona da fábrica roubada, também é totalmente inocente. Isso eu asseguro e eu vou comprovar. Os acionistas se entreolham. Noite. Dias depois. Fachada da mansão. Dia. No pátio do presídio. Agradeça, que além de dinheiro, mocinha, lá fora tem gente que acredita na sua inocência. Beatriz lê uma carta. Diretora. Pensei que eu iria ao tribunal, mas... João André olha de longe. Aqui está dizendo... que vão me libertar? Exatamente. A dona Frederica pagou outra fiança? Não, Salvaterra. Dessa vez não tem fiança. Você está totalmente livre da acusação. Mas como? Como foi isso? A diretora aponta João André. Ele sorri. Beatriz observa a boca aberta. A diretora sorri. Na delegacia. A fiança foi cancelada, senhora Branca. Mas seu filho continuará sob investigação. Ele não vai poder sair do país, nem sequer do Estado. Isso porque o doutor Montalvo fez um belo trabalho na defesa dele. Mas, infelizmente, o caso não será encerrado. Ai, meu amor, você se dá conta disso? Eu disse que tudo ia se resolver. E com a Beatriz? O que aconteceu com ela? Branca desvia o olhar. No presídio. O que ele faz aqui? Pergunte você. Deixe que ele mesmo te explique direitinho. Não, não, não. Eu não quero falar com esse senhor. Aqui está a senhorita Beltrán. Quero dizer, Salvaterra. Aqui está o seu coração de esmeralda. Sorte em sua nova vida. Eu não quero. Eu não quero essa nova vida. Eu não sei se quero. A sua vida mudou de uma hora para outra, mocelia. E isso, acredite, é o que muita gente, muita gente sonha. Dormir e acordar como milionária. A felicidade e o dinheiro nunca se encontram. Acredite. Boa sorte, senhorita Salvaterra. João André se aproxima. Beatriz passa a mão na nuca. Vim buscar você. Prometi que provaria a sua inocência e o fiz. Eu prometi que devolveria a sua liberdade. E você a tem. Como sei se devo? A minha liberdade é você e não a Marcelo. Ele desviu o olhar e sorri. No consórcio Salvaterra. O que o Montalvo fez? Bom, ele reuniu alguns de nós de última hora. E expôs o verdadeiro caso da senhorita Beltrán. Correção, senhor Salvaterra. Bom, o doutor Montalvo nos deu a entender que as provas não eram definitivas. Que o outro suspeito, esse tal de Bruno, ainda não apareceu. É evidente que se ele fugiu do país é porque é culpado. O que mais o Montalvo disse? Não comentou sobre a nossa falta de dinheiro porque a fábrica está parada. O melhor seria que a senhorita Salvaterra assuma, literalmente, como acionista majoritária. Acima de você, Frederica. E certamente ela vai querer ficar com o cargo de presidente. Eu quero dar os parabéns a todos. Porque finalmente se deram conta de que a Beatriz é mesmo inocente. Com licença. Vou fazer uma ligação. No corredor. Sim, Frederica. Eu já estou indo pra lá. Nem pense em voltar pro escritório agora. Corre logo pra prisão feminina. Montalvo já se adiantou. Eu disse. Eu disse, Marcelo. Como? É, ele acabou de provar que a Beatriz é inocente e está tirando ela agora, nesse instante. Como ele conseguiu tirá-la de lá tão rápido? Montalvo é bem mais hábil do que você. No presídio. Quem está aqui sou eu? Você sempre está. E o estranho é que não trouxe nenhum fotógrafo ou repórter. Achei que não queria publicidade, então estamos sozinhos. É difícil acreditar em você. Você fica bem de verde. Sabia que a vendedora disse que era a cor do ano. A cor do coração, da esperança. Do amor. E é verdade. Você fica muito bem de verde. Ah, foi você que comprou esse vestido? Pensei que tivesse sido o Marcelo ou a Frederica. Não, não se preocupe, fui eu. O homem que mais amou você, que mais ama você, e que mais vai amar você pelo resto dos seus dias. De onde vem tanto talento pra mentir pra mim, João André? Não, eu não sei. Seu pai e sua mãe são tão honestos, pessoas tão boas. Beatriz, eu nunca menti pra você. Eu nunca menti, eu não sei quando deixou de acreditar na minha palavra. Mas quer saber? Hoje isso não importa. Porque estou feliz. Hoje eu não posso apagar o sorriso porque está livre. E porque nunca mais voltará para a prisão. Hoje não importa. E tem que agradecer a você? Não, minha ecologista, não fiz isso pra me agradecer. Fiz porque é inocente. Fiz porque amo você. E fiz porque terá uma nova vida. Para que assuma uma nova identidade. Para entregar tudo que pertence a você, assim como foi a última vontade do meu padrinho. Claro. Claro. É disso que se trata, não é? Do maldito dinheiro e da maldita herança. Pela qual tentou manipular essa idiota aqui que se apaixonou por você. Beatriz, não, 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 não. Calma, por favor. Não diga isso. Não diga isso. Sabe muito bem que eu amo você. Já demonstrei isso mil vezes. Sim. E como? Escondendo seu nome no começo. Sua profissão. Seu nome é verdadeiro, João André. Beatriz. Mentindo desde o primeiro dia que nos conhecemos. E engravidando a Vanessa. Beatriz e João André se encaram. No escritório. Na cadeia feminina, tirando a comeflor delinquente. A ecologista Beatriz. E agora, para sua tristeza, Beatriz Salva Terra. Não, não, não. Não, não. Jaime, quem vai aguentar aquela mulherzinha com dinheiro e poder? Ela é capaz de mandar pintar tudo de verde. Jaime, essa mulher é uma criminosa. Matou a outra presa. É, mas o João André provou a inocência dela. Colheu alguns depoimentos com algumas das presas e provou que finalmente ela era inocente. Eu sei. E a acusação de fraude? Também não procede. Porque como agora a Beatriz é uma salvaterra, também não procede. Minha querida Vanessa. E a Frederica? Como fica a Frederica nisso tudo? Por que quer saber? Bom, porque ela... A Frederica, na verdade? Bom, a Frederica é a presidente da empresa. Quero saber o que ela vai fazer. Ela vai aceitar essa mulherzinha? Na mansão. Obrigada. Ela é Madalena? Mamãe? Ontem o seu pai veio me ver. Ele falou comigo. Está muito preocupado com a filha que teve com a Marina. Mamãe, por favor, não comece. Preste atenção. Então, Luiz Davi, como é que... Como é que essa senhora fala com o defunto? Você comunica com ele? Assim, do além? Isso me dá muito medo. Ainda nessa casa, não? Liliana, o que a senhora Hortência quer dizer é que teve um sonho tão real com o senhor César Augusto que pensa que falou com ele. Ai, é tão bonito. O genro defendendo a sogrinha. Que fofo. Não, minha linda, eu vou te contar. Saiba que a Hortência fala com os mortos. Descobre segredos familiares e quase, quase, quase adivinha o futuro. Tudo isso... Desde que ficou louca. Eu não estou louca. Levanta-se. Me respeite. Mulher pecadora. O César Augusto veio falar comigo expressamente para me dizer que eu cuido da herdeira. Por causa da Frederica, que é pecadora como você. Mamãe, senta. Por favor, senta. Com licença. Com licença, por favor. Tem uma ótima notícia. A melhor em muitos anos. João André conseguiu libertar a Beatriz e a está trazendo para cá. Ai, que bom. E o meu filho também está voltando para casa. Mas ninguém se alegra por ele porque é um pobre pobretão. Engula a língua. Empregadinho insolente. Napoleão. Como vai ele? Que bom ver você de volta. Eu espero que esse tempo que passou preso tenha refletido sobre a sua vida. Tenha amadurecido e que não se meta mais em problemas. Chega, chega, chega. Não me dê bronca. Me agrade. Então? E agora, quando a Beatriz voltar, todos os filhos do doutor César Augusto estarão finalmente juntos nesta mansão. Não. Olha, todos não. Sempre vai faltar a Fernanda. E a Rocio? Cadê a Rocio? Branca desviou o olhar na casa de Lúcia. Olha, você já está há vários dias assim, não é? Que não fala com o papai e essa confusão toda. Mas acho que agora chega. Já basta, por favor. Pela Santinha, sim? Olha, eu também quero esclarecer as coisas. E entendo que a senhora fique chateada por eu ter que dormir aqui. E, bom, eu acho que é melhor eu ir embora. Não, 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 espere. Espere, não vá embora, Rocio, por favor. Rocio, Rocio, vem cá. Vem cá. Quem vai embora é você. É, Miguel. Miguel de Jesus, você vai voltar para a mansão salvaterra para ver se consegue recuperar o seu trabalho. Porque não é o que eu gosto, mas é o que você tem. Além do mais, assim você poderá ficar perto da Beatriz. E cuidar dela, assim eu ficarei tranquila. E a Rocio? A Rocio, fica comigo. Nós vamos conversar. Lúcia abraça a Rocio. No presídio. Meu Deus, Beatriz, eu não armei esse golpe. Muito menos queria ver você presa. Eu sei que foram a Frederica ou o imbecil de ganha. Estão fazendo uma lavagem de celebrão em você. Não fale mal deles. A Frederica tem sido um amor comigo. Sim. E o Marcelo também. O que ela pediu em troca desse amor todo. Ei, Beatriz, me escuta. Meu Deus. Minha ecologista, por favor. Não entende que eu amo você como um tolo mesmo? Eu não sei. E nem quero saber como é a vida sem você, meu Deus. E você me ama, eu sei. Olha nos meus olhos. Essa é a minha verdade. Está nos seus olhos também, meu amor. Meu Deus. Acredite, eu nunca menti para você. E eu nunca vou mentir. Beatriz, com você, eu sou... um céu claro. Como você diz. Um céu claro, minha ecologista. Acredite. O que está acontecendo aqui? Nada, Marcelo. Nada. Nada. Esse senhor... Estava me fazendo companhia até você chegar para me buscar. Desculpe o atraso, Beatriz. Mas ontem à noite eu entreguei o último documento para a sua defesa. Não sabia que iriam agilizar tão rápido a sua... Você está dizendo o que, seu imbecil? Você não fez nada. Eu consegui a liberdade da Beatriz. Você? Até quando, Montalvo? Até quando você vai mentir para se dar bem? Marcelo, não crie caso, por favor. Beatriz. Vamos. Por favor, não percebe que ele está manipulando você. Está mentindo na cara dura. Não perca seu tempo, Montalvo. Beatriz não acredita mais em você. Reconheça. Marcelo, vem. Vamos embora, por favor. Vamos. Vem, vamos embora. Sim, tem razão. Tem razão. De mãos dadas comigo. Você vai entrar pela porta principal da mansão. Beatriz. Como você é? Uma salvaterra. Beatriz. Ele está mentindo. Não acredite nele, por favor. Vamos. Beatriz. Não deixe ele manipular você, Beatriz. Meu Deus. Beatriz. Marcelo, sai com Beatriz. Tudo bem, calma. Calma. Calma, João André, que vai chegar o momento e você vai provar que ele é um canalha impassante. Ai, é ganha. Ai, é ganha. Você vai me pagar. Ele sorri. Você está livre, Beatriz. Isso não é o fim. Eu te asseguro, minha ecologista, que isso é apenas o começo. Começo. No presídio. Eu não posso acreditar. João Montal foi incrível. Ele queria levar toda a glória. E eu? Hã? Eu que trabalhei tanto pra ver você livre, finalmente. Marcelo. Marcelo, me diga a verdade. Marcelo. Foi você ou foi ele? No estacionamento. Beatriz, por favor. Eu sou seu advogado. Hã? E desde que saiu a denúncia contra você, não fiz outra coisa a não ser trabalhar em sua defesa? Sim. E por que não era você que estava lá me esperando? Por que era ele? Não sei. Não sei. Na verdade, não sei como ele ficou sabendo. Mas a verdade é que eu tenho trabalhado dia e noite para tirar você daqui, Beatriz. Inclusive, eu me reuni com a diretora em horário não comercial. Na verdade, eu não pensei que ela fosse dar a ordem de libertação tão rápido. Mas assim que ela me disse, eu venho correndo. Quase acreditei nele. Viu, meu amor? Esse é o verdadeiro problema. Eu não sei quando. Quando você vai abrir os olhos. Ele toca o rosto dela. Quando você vai abrir os olhos e se dar conta de que o único homem que ama você sou eu, Marcelo Eganha. Beatriz se desvencilha. Na sala da diretora. Por que avisaram o doutor Eganha que a Beatriz sairia em liberdade? Porque é o advogado dela. E vá baixando a voz porque eu não estou disposta a aceitar a arrogância na minha sala. Mas fui eu que a coloquei em liberdade. E a senhora sabe, diretora. Isso foi decisão da própria senhorita Salvaterra. É uma escolha muito pessoal se ela decidiu ir com o advogado. Diretora, Marcelo Eganha e Frederica Pérez orquestraram o golpe contra Beatriz. Eles a estão manipulando. Aos dois só interessa a herança do Salvaterra. Na casa de Lúcia. Eu não sei, senhora, mas... É um incômodo pra mim ficar aqui. Eu me sinto uma intrusa na sua casa. Não, não, não. Eu não quero que você sinta assim, não. Imagine. Vocês são dois inconsequentes. Mas a inconsequência é linda. Sério, senhora Luísa? A senhora... Concorda que seu filho e eu nos amemos assim? Assim como dois loucos? Bom, não vou soltar fogos com isso. Mas... Na verdade, isso não me incomoda. Porque me lembra muito quando eu era jovem e estava apaixonada pelo Ramon José. E era muito lindo. Bom, agora olhe pra nós. Feito cão e gato. E nem confio nele. Bom, eu imagino que... Que com o tempo as coisas mudem, não é? E eu imagino... Que você saiba... Que na teoria meu filho não é o rapaz mais indicado pra você. Mas o que eu faço, senhora Luísa? Porque o seu filho me fez perder tudo. Perder a consciência, a razão. Perder tudo. E ele gosta de você. Eu o conheço. Sei o que ele sente. Ele gosta e gosta muito de você. Na verdade, eu espero que com esse amor... Meu menininho cresça um pouco. Senhora Luísa... A senhora não estava assim todos esses dias por causa do Miguel e de mim. Não é? Não, claro que não. É que juntaram muitas coisas e isso foi a botar d'água. Foi o roubo na casa... As perdas no trabalho. Veja como está minha relação com o Ramon José. Mas principalmente pela Beatriz. É. Principalmente por ela. Porque... Ela disse... Ela disse que não queria me ver nunca mais. Eu tenho medo. Menina, eu tenho muito medo. E a Beatriz? Cumpra a palavra. E não fale nunca mais comigo. Isso me arrasa por dentro. Lúcia abraça Rocio e a beija na cabeça. Ela sorri, hein? Na mansão, sentados à mesa do café. Uma festa? Claro, temos que fazer uma festa para a Beatriz. De boas-vindas, boas-vindas. Vamos fazer alguma coisa. Ok, Liliana, se acalma. Não, não, não. Por quê? A Liliana tem razão. Eu acho que podemos preparar alguma coisa simples para receber a Beatriz. O que acha? As festas nesta casa sempre terminam mal. Com gritos, socos, tiros e mortos. Ai, senhorita Lorena, por favor, Deus nos livre que isso nunca mais volte a acontecer. Em vez de organizarem essas festinhas, vocês deveriam me ajudar a trazer a Rocio de volta para casa. E separá-la daquele mau elemento com quem está andando. Que mau elemento, senhora? Por favor, mas respeito. Está falando no meu irmão e só eu posso falar mal dele aqui. Não, não, não. Você tem razão. Tem razão. Tem razão. A fofoqueira principal tem razão. Totalmente. Perdão. Perdão, senhora Branca. Ela é minha favorita. Vocês sabem, ela está tão linda com esse penteado. Tem toda razão. Temos que trazer de volta imediatamente a Rocio. Que foi embora comigo e é o meu marido, meu marido, meu marido. Por favor, Melinda, por favor. Napoleão em pensamento. Não seria nada mal organizar uma festa bacana para minha nova irmãzinha. A herdeira de sorte. E assim vamos levantando uma graninha. Ah, eu acho uma boa ideia fazer uma festa de boas-vindas para a Beatriz. Claro que sim. E que não seja uma festinha, mas uma festa de verdade, com todo o luxo, como merece a Beatriz. Ela tem passado por maus momentos ultimamente. Desculpe, Liliana, mas acho que não há tempo suficiente para fazermos uma coisa tão grande. Mas eu acho que podemos preparar, como você disse antes, uma coisa simples. Podemos deixar a casa toda bonita, enfeitar com flores, não sei. O que acha, Silvestre? Claro que sim, senhorita. Para isso, sempre estamos preparados. Só um instante, eu acho que não devemos nos apressar até perguntar a Beatriz como ela se sente como uma salva-terra. Ela não deve ter recebido bem. Não com facilidade. Não é agradável ser parte dessa família. Todos desviam os olhares. No presídio. O senhor está acusando formalmente o doutor Eganha e a senhorita Frederica Pérez de terem armado um golpe para eles mesmos? Não, porque ainda não tenho as provas. Mas eu vou consegui-las. Então, doutor, enquanto não as consegue, é melhor que não grite por aí coisas que não possa provar. O melhor é cuidar do que prometeu as amigas da Peçunha. A cópia dos registros delas. Vou cumprir com minha palavra, diretora Cárceres. Claro que vou cumprir. Mas uma coisa não anula a outra. Eu só disse para adverti-la que não continue a colaborar com esses criminosos, porque eu vou conseguir as provas desse golpe. E, sinceramente, eu não gostaria de vê-la envolvida como cúmplice. Com licença. João André pega as pastas e sai. Na mansão. Meu Deus, a Beatriz deve estar muito abalada com toda essa situação, porque... De uma hora para a outra, saber que a própria identidade é outra, não deve ser nada fácil. Sim, sim. Por isso digo para não nos apressarmos. Ela não deve estar com humor para festas. Mas nós temos que dar as boas-vindas a esta família aqui na mansão. Então deve ser algo bem simples. Se me dão licença, eu vou cuidar do brinde. E eu vou preparar a entrada. Melinda, me acompanhe com as suas impertinências. Para me ajudar, vem. Anda, anda. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, não acho que a defensora da natureza seja tão abnegada para renegar o sobrenome e salva-terra. E menos ainda para desperdiçar o dinheiro que o meu defunto deixou. Um doce não amarga, meu amor. Você acha, meu amor? Minha amiga não é nenhuma abnegada. Não. Muito menos nenhuma interesseira. Ela consegue o que quer por mérito próprio. Só por ela, sozinha. Ela não tem necessidade. Nunca precisou se envolver com um velho milionário como você. Mas, olha, se for tão difícil ser uma salva-terra... Ela quer renuncia à herança do papai. É verdade. É claro. É verdade, filho. Você tem toda razão. Ela saiu da cadeia e nem veio para cá, mas foi para aquela favela... Liliana é em cara. Para a casa dela. Ah, sua casa linda, onde está a família adotiva. É, tem toda razão. Ah, que linda. Não, não, não. Isso não vai acontecer porque a Beatriz não quer ver os meus pais. Ela deve vir para cá. Isso é certo. A minha amiga vai ficar bem aqui. E olha, é... Vamos ver o que vamos fazer para a comemoração, Luís. Lá vi você bem comigo. Sim, sim, vamos. Ah, eu também vou. Vou com vocês. Vamos, Cris. Mamãe, vem com a gente. Mamãe. E eu preciso ir ao meu quarto. E esta que vos fala, ou seja, euzinha, vou dormir mais um pouco. A verdade é que todo esse alvoroço pela recém-chegada me deixou com muito, mas com muito sono. Com licença. Ai, não suporto. Mamãe, você já pensou em alguma coisa? Ou vamos fazer as malas? Por que o nosso tempo dentro desta casa está contado? Eu vou ligar para a Rocinha. Espera. Eu vou ligar para a Frederica. Nós ainda não perdemos a guerra, filho. Branca pega o celular. No estacionamento do presídio. Marcelo, eu já disse que não quero ir à casa do Salva-Terra. Beatriz, eu sinto muito, mas você não pode negar. A sua família está lá. E além do mais, você tem que tomar posse do seu reino. Meu reino? Por favor, Marcelo, não seja ridículo. Está bem, chame como quiser. Mas você tem que assumir essa responsabilidade. Entenda, por favor. Você é uma Salva-Terra. Sabe o que isso significa? Não, não, e não me interessa. Ou eu deveria me sentir orgulhosa de ser uma Salva-Terra. Eu acho que deveria. Mas eu penso o contrário, Marcelo. Para mim, isso... Não sei, eu lamento, me dá vergonha. Ser parte deles. Não, eu me sentia... Bem com a minha família. Eu sempre fui feliz na família Blanco. Sim, e... Muito cuidado com o que pensa e com o que vai fazer. Tudo isso... Pode mudar a sua vida radicalmente. Então, pensa, anda, pensa. Pensa em todo mundo que você pode ajudar com a sua grande fortuna. Ok. Beatriz revira a bolsa enquanto entra no carro. O que é isso? O que? Espera. O que é isso, Marcelo? Ela sai do carro. O que é isso? Um bilhete. Lembre-se do que tirou daqui, que favor com favor se paga. Suas ex-companheiras de prisão. Pode me explicar o que é isso, Marcelo? Que favor as detentas pediram e a troco de quê? Marcelo pega o bilhete. Sobem créditos. Me conformo com verte, aunque seja um instante. Me conformo com mirarte, um momento nada mais. Para levarme lejos, o matiz e o contraste, quedam tus olhos bellos junto a la imensidade. Acom que me digas que não me queres, mas, dulcemente, respiras em mim. Como cantilão, inquietas sabes, como o rocípio de uma lua gris. E enquanto minha vida se torne errante, te juro que anhelante esperare por ti E enquanto me digas que não me queres, dulcemente vivirás em mim E como cantio inquieta sabe, como el rocío de uma nube gris E enquanto minha vida se torne errante, te juro que anhelante esperare por ti